Oi, oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui eu vou falar, é a Kuki e gente, eu vou falar aqui que, gente, eu vou jogar hoje com uma participação especial que é a minha amiga, tá gente, então eu vou só esperar aqui, tá, o meu amigo Arthur Zumbia Silva, então, mas eu não, não é que eu quero jogar com ele, é que ele meio que me magoou. Não tenho culpa se ele me matou, mas tudo bem, mas se ela não entrar, tudo bem, ah, ela entrou, mas não é princesa, não é princesa, cadê ela? Já acabou a partida. Já acabou a partida. Vou botar no carnaval, né, que ele é mais fácil. Já acabou. Carnaval. 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 Não. Vamos ver quem é que pega. Nossa, quase morreu, mano. Uh, ele... Meio que susto, cara. Achei que eu íamos rir, já. Carnaval é fácil É mesmo Tá bom, gente Olha só, mano Eu vou procurar aqui algumas É mesmo Olha só, gente Eu achei aqui, ó Essa chavita Peguei Já achei uma chavita, gente Já acordou? Nossa, que cumprido Cadê os itens? Eu sei lá, minha filha Sai daqui, bicho feio Desculpa, Foxy Eu tive que te chamar de bicho feio Pra você sair da minha cola Oi, Foxy Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, nossa Mano, olha só Mano, olha só Que coincidência, né? Que boa Pega aí Agora tá muito mais fácil Tá muito fácil, cara Meu senhor Tá fácil demais Como que tem jeito que não Jogo de jogar esse jogo? Como que tem jeito que não Jogo de jogar esse jogo? Obrigada Achei que eu ia morrer já Sai, bicha feia Bora já fugir Já vou fugir Eu não sou palhaça, não Bora fugir Tá aberto Tá aberto Tá aberto Gente, não é fácil Fugir 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 Só uma Uma Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que eu estou gravando. 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 Porque o vídeo já está grande.